Já nasceu, gente, graças ao meu bom Deus, ocorreu tudo certo, vocês estão me perguntando quando que eu vou mostrar ela, amanhã já sai o vídeo do parto no canal, então assim que eu postar o vídeo do parto, eu venho aqui pra vocês, mas ela é assim, a manutencrita, eu juro pra vocês, gente, vocês estão ansiosos aí pra conhecer ela, vocês vão ver a Manu de novo, ela é a mesma coisa, a Manu. Graças a Deus, a Belinha chegou, deu tudo certo, o nascimento foi lindo, acompanhei ali tudo de pertinho, achei que eu não ia conseguir acompanhar, mas eu acompanhei, deu tudo certo. A Manu e a Bela estão super bem, o nascimento dela, como eu já disse, foi maravilhoso, muito lindo. Fica ligado, só vou postar mais conteúdo, mas as coisas aqui dela pra vocês, a Manu também vai soltar lá. Agora eu tô indo pra comer alguma coisa, porque vocês sabem, né, fui no hospital, é complicado. Não precisa nem falar com quem a Bela parece, né, eu acho que está bem claro e vocês são bem espertinhos, pertinhas pra saber com quem ela parece. Falou que a Bela é a minha cara, parece comigo, felizmente você errou. Olha, eu vou postar uma foto da Manu nos próximos stories. Acredita em mim, nos stories anterior, você acabou de ver a Bela. Acredita em mim, vai pro que eu tô te falando, você acabou de ver a Belinha.